Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Palavra de sabedoria, abandone urgentemente o que está embaraçando a tua vida. Amada, amado do Senhor Jesus, eu quero relembrar você aqui sobre o que esta palavra diz e a gente dá continuidade à palavra que nós iniciamos no programa anterior. A Bíblia nos mostra aqui que existem algumas coisas que nos embaraçam na nossa caminhada espiritual. O embaraço é um empecilho, ele é algo que atrapalha, ele é algo que impede a sua progressão. É como uma pedrinha no sapato da gente, é como um calo. Um calo ele machuca, ele incomoda, ele vai ficando cada dia mais... Quanto mais você anda e o calo está ali machucando, mais ele vai inflamando, mais ele vai doendo. E isso atrapalha a nossa caminhada e pode fazer a gente querer parar e não chegar ao destino. Nesta palavra aqui o escritor aos hebreus está falando sobre coisas que nos atrapalham. Embaraço fala de preocupações, embaraço fala sobre coisas que roubam o nosso tempo e a nossa energia. Como por exemplo, algo que tem me tocado muito nesses últimos dias em relação a um grande embaraço na nossa vida cristã e que rouba o nosso tempo. Que olha, o tempo é muito precioso. As coisas mais preciosas da vida são o que a gente não pode comprar, viu? E o nosso tempo a gente não pode comprar. Escutar, teu tempo é precioso. Teu tempo é precioso. Então não gasta o teu tempo aí com bobagem. Não gasta teu tempo com coisas inúteis. Não gasta o teu tempo aí com futilidades. Porque se eu quero ter um computador novo, eu compro. Se eu quero comprar um cachorrinho da raça que eu sempre sonhei ter, eu vou lá junto o dinheirinho e compro. Se eu quero comprar uma roupa nova, eu tiver um dinheirinho, a gente compra, não é verdade? Mas eu posso ter o dinheiro que foi, eu não compro tempo. Meu dia tem 24 horas, eu não consigo fazer 25 nem 26. Eu posso ser milionária, bilionária, e eu não consigo comprar uma hora a mais no meu dia. E por que eu deixo os embaraços tomarem o meu tempo? Por que eu gasto tanto tempo com coisas inúteis? Por que você tem gastado tanto tempo com futilidades como isso aqui, por exemplo? Olha o celular. E quando essa palavra chega ao nosso coração, a gente sempre se conscientiza. Não é verdade. Eu gasto muito tempo no meu celular. Eu gasto muito tempo mexendo aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, vendo bobagens, passando aquele feed no TikTok, misericórdia. Assistindo vídeos inúteis que nada acrescentam, só me colocam para baixo, tiram de mim o que eu tenho de bom e injetam coisas ruins. Isso aqui, amado, o celular é um grande embaraço na nossa vida. Pode ser uma bênção, pode ser uma bênção. Se eu souber usar, mas o problema é que a gente não sabe usar. E eu preciso ter humildade para dizer isso. Eu, que cobro tanto das minhas filhas sobre o uso excessivo de celular, eu também não sei usar o celular. Quanto tempo eu perco e como a hora passa rápido quando a gente está no celular, não é verdade? Admita. Você não sabe usar como deveria usar. Eu repito. O celular, ele é um instrumento potente de comunicação. Tem as redes sociais onde eu estou agora me utilizando. Das redes sociais. Como uma bênção. Eu posso usar o YouTube, eu posso usar o Facebook. E você que está aí pode ter certeza que você está absorvendo um conteúdo bom. Você está ouvindo a palavra de Deus. Então, se você usar dessa forma, você está sendo muito abençoado. Use para a glória de Deus, para assistir mensagens, para colocar louvores. Para mandar ali um áudio para uma irmã, dando um conselho, uma irmã em Cristo, fazendo oração por ela. Use para a glória de Deus. Porque também a gente não pode demonizar tudo. Como, por exemplo, acontecia antigamente. Antigamente, não sei se você pegou essa época. Eu peguei que crente não podia ter televisão. Tinha até um pastor, né? Jesus já levou que ele fazia assim. Crente não pode ter televisão. Ele vivia dizendo isso no culto. Ele ficava perguntando aos pastores. Você tem televisão na sua casa, o pastor fazia. Não, às vezes tinha, rapaz. Mas no meio do povo, não ia dizer que não, né? Não podia. Era proibido ter televisão. Hoje? Meu Deus, hoje nós temos aí programações. Por meio da televisão, você está aí assistindo o YouTube. Onde eu estou falando. Tem gente que pega a sua Smart TV e liga no YouTube. E deixa aí a programação da Rádio Nova de Paz tocando. Veja. É a forma que você se utiliza. O problema é que você pega aí a sua televisão e vai assistir aquela série. Cheia de pornografia. Cheia de doutrinação. Cheia de ideologias malignas, satânicas. Que vão aí adentrando a tua mente. A gente, a Bíblia diz assim, olha, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for de boa fama. Pensa nisso. Aí você está enchendo a sua cabeça de tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é incorreto, tudo que é pornográfico, tudo que não presta. Você está enchendo aí a sua mente disso. E aí sim, se torna um embaraço. Embaraço. E a gente não sabe usar. Essa é a realidade. Você perde aí uma hora, duas horas, rolando o seu feed, vendo a vida dos outros. É uma curiosidade sem fim. Pessoas viciadas aí nas telas. Infelizmente, na pornografia. E a gente já sabe que o vício na pornografia é uma doença. A pessoa precisa ser tratada. E existem até crises de abstinência. Se você pesquisar a fundo, você vai ver que é uma doença terrível. Homens que já não conseguem vivenciar relacionamentos. Relacionamentos com mulheres. Eles só conseguem ter prazer ao assistir na tela. Veja o mal, o embaraço que é. Se você não tiver domínio próprio. Ao utilizar as telas. Quando eu falo das telas, eu falo do celular, do tablet, do computador, da televisão. Então, meu amado, minha amada. A palavra de Deus está aqui dizendo pra mim e pra você. Abandona isso aí que está embaraçando a tua vida. E faz isso urgentemente. O pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, veja. Você perde aí, embaraçado, um tempo precioso da sua vida. Quando você poderia estar utilizando esse tempo pra estudar. Pra ler um livro. Pra orar. Pra ouvir a Rádio Nova de Paz. Então, nós meditamos aqui sobre alguns embaraços que atrapalham a nossa caminhada. E a gente precisa identificar esses pesos. E livrar-nos deles urgentemente. Deus está falando com você. Está convidando você a fazer uma autoanálise. E a dizer como eu estou gastando meu tempo. Eu estou embaraçado com o que na minha vida? É com uma amizade? Uma amizade que só te coloca pra baixo? Uma amizade que você sente que é completamente dependente dele, dela? E você não consegue se livrar, não consegue se libertar. Que você sabe que é ruim pra você. Que aquele relacionamento é tóxico. Que faz mal mesmo. Mas você insiste em dar continuidade a essa amizade. Está embaraçado mesmo. Está embaraçado. Deus está dizendo. Se livra. Deixe de lado todo o embaraço. Todo o embaraço. Nós meditamos aqui sobre um passado de dor. Que pode se tornar um embaraço na nossa vida. O escritor dos hebreus aqui fala do atleta. O atleta ele precisa estar bem com a roupa leve. Com um bom tênis pra correr uma corrida. Não é verdade? Pois bem. Se ele estiver embaraçado ele perde. Ele não chega ao destino. Ele não chega ao alvo. E se o atleta estiver carregando um peso desnecessário. Ele vai diminuir. A sua chance de chegar. O seu desempenho vai ser menor. Por que hoje os tênis de atletas, de maratonistas, eles são desenvolvidos cada vez mais leves? Por que o maratonista ali mais leve ele consegue correr mais, não é assim? Veja amada. Você tem a sua caminhada espiritual aqui na terra como uma maratona. E as vezes você quer correr esse negócio carregando um peso pesado que não era pra você carregar. Como o peso da culpa de algo que você fez. Um passado de dor. Uma dificuldade. Você não se perdoa. Você não perdoa fulano. Não perdoa cicrano. E você está aí caminhando. Por isso que você vive tão cansado. Por isso que você vive tão estressado. Aí o Senhor convida. Lança sobre mim todo esse teu passado de dor. Lança sobre mim toda essa tua carga pesada. Lança sobre mim esse saco de lixo que você continua insistindo em carregar. Lança. Lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de vós. E nós meditamos aqui. Deixamos o Senhor falar ao nosso coração. Mas hoje eu quero aqui meditar com você sobre o embaraço dos maus hábitos. Embaraço dos maus hábitos. Hábitos que nós... Construímos ao longo do tempo na nossa vida. E que nos atrapalha demais. Você quer chegar? Você está me ouvindo aí. Você quer chegar no alvo? Diga assim, quero. Então você precisa se livrar de alguns maus hábitos. Você é aquilo que você faz repetidamente. Você está entendendo? Você é aquilo que você faz repetidamente. Você vive mentindo? Você é um mentiroso. Você vive murmurando? Você é um murmurador. Em nome de Jesus o Senhor está te convidando a se livrar da murmuração. Como é que você acordou hoje, abençoada, linda de Jesus? Quais foram as primeiras palavras do seu dia? Mesmo que você não falou com a sua boca, você pensou? O que você pensou? Ah! Bem que hoje eu podia não ir para esse trabalho, né? Meu Deus, eu não aguento mais. Bem que hoje eu podia ter uma pessoa que me ajudasse nessa casa. Porque todo dia é a mesma coisa. Eu tenho que me levantar, tenho que correr para a cozinha, tenho que lavar prato, tenho que ajeitar o café da manhã para todo mundo e ninguém me ajuda. E eu sou sozinha nessa casa, só eu para tudo. Murmuração. Murmuração. E você sabe que você tem murmurado muito, porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração, mas você continua murmurando, deixando o Espírito Santo triste. Quando você murmura, você está dizendo, Deus, você não sabe o que é o melhor para mim. Quando você está murmurando, você está dizendo assim, Deus, você está me dando uma aprovação maior do que a que eu posso suportar. Você está entendendo? Você está contradizendo o que a Bíblia diz, que Ele não nos dá fardos maiores do que as nossas forças. Quando você murmura, você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Então agradeça e livre-se desse embaraço da murmuração. A mentira. Em nome de Jesus. Eu tenho alguns minutos de sabedoria aqui específicos sobre mentira. E o mal que ela traz sobre as nossas vidas. Eu não quero me aprofundar em cada um desses hábitos, mas eu quero falar sobre os maus hábitos e de como eu preciso me livrar deles. Outro hábito terrível. A fofoca. Mal hábito. Embaraço. Eu preciso me desembaraçar. Amado, amada do Senhor Jesus. Se você gosta muito de contar histórias, tenha muito cuidado. Se você gosta muito de falar da vida das pessoas, tenha muito cuidado. Se você sente prazer nisso, tenha muito cuidado. Porque você sempre acha que você não é maldoso. É difícil a gente ver maldade na gente, sabia? A gente tem a coisinha bonitinha e santinha de Jesus. Mas não, a gente tem muita maldade no nosso coração e a gente quer destruir a reputação das pessoas. A gente quer falar mal das pessoas mesmo. Porque quando a gente fala mal de alguém, a gente se sente melhor. A gente se sente melhor do que aquela pessoa. Isso traz um bem a gente. Estou falando humanamente. Humanamente. Porque a fofoca é terrível. Então preste bem atenção no mal que você está fazendo pra si mesmo, seu fofoqueiro. Em nome de Jesus, acorda, desperta. Essa palavra é pra mim também no dia de hoje. Porque primeiro ela chega pra mim. Sua fofoqueira. Porque todas as vezes que eu prego uma palavra aqui, eu preguei ela pra mim antes, pra poder pregar pra você. E eu sempre prego sobre algo que me toca. Pra depois poder tocar você. É assim comigo, é assim com cada um dos locutores que chegam aqui. É assim com os pregadores da palavra de Deus. A gente prega sobre o que nos toca. Deus primeiro entrega a mensagem a gente, pra depois a gente entregar pra você. Então quando eu te cobrar algo aqui, não pense que é porque eu sou santo e porque eu levo tudo aqui ao pé da letra, porque eu consigo colocar tudo em prática 100% na minha vida. Não. Mas é porque o Espírito Santo me leva a te cobrar. Se afaste desse embaraço. Se liberte dessa fofocagem, dessa vontade de falar mal das pessoas, de colocar as pessoas pra baixo. Você não consegue falar bem de ninguém. Ei, se esforça, luta contra você mesmo. E aprende a falar bem de alguém. Pelo amor de Deus, coloca em prática hoje. Diz assim, hoje eu vou falar bem de três pessoas pra alguém. Pronto? Igual um tarefa de casa, eu sou a sua tia hoje da escola. Fala bem de três pessoas hoje pra alguém, vai. Fala bem do seu marido pros seus filhos. O meu filho, olha, de seu pai é um homem exemplar, viu? Enfrentamos toda dificuldade, mas ele nunca deixou nada faltar aqui dentro da sua casa. Da casa da gente. Fala, por favor, em nome de Jesus. Fala bem. Eu sei que talvez ultimamente as coisas não estejam muito boas aí no seu casamento, mas... Em nome de Jesus. Fala bem do teu pastor. Para de falar mal. Deste homem que Deus levantou pra abençoar essa congregação. Você tá ouvindo Deus falar com você? Diga amém! Se desembarassa. Se desembarassa. São hábitos que foram criados. Ei, você aprendeu a ser fofoqueiro? Você não precisa morrer fofoqueiro, não. Hábito a gente desenvolve, a gente se esforça. A gente luta pra desenvolver e para excluir os ruins. Se eu sinto prazer em falar mal das pessoas, eu vou lutar pra falar bem delas. Não permita que os teus hábitos te levem a pecar contra Deus. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me transforma radicalmente. Eu quero mudar a minha mente. Eu quero mudar a minha mente. Porque eu aprendi a fofocar. Minha mãe gostava de fofocar. A gente se juntava pra fofocar. Eu não quero continuar assim. Você tá sendo evitado na sua igreja. Porque você é apontado. Você nem sabe disso, mas você é apontado como aquele que leva e traz. Ei, você não é repórter, não. Você não trabalha na imprensa, não. Você não precisa estar levando as informações de todo mundo pra todo mundo, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se liberta desse vício. Se examina e diz, Senhor, a partir de hoje, eu evitarei estar falando, contando casos e casos e casos pras pessoas. Embaraço. E você precisa abandonar esse mau hábito em nome de Jesus. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E a palavra de Deus nos diz que, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos mudança de mente. Não se conforme em ser esse mesmo crente de ontem, não. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Ser cristão, amado, amada. Não é você ir pra igreja aos domingos, ir no dia da doutrina ou pra escola dominical. Ser cristão não é também você se adequar ao costume da sua igreja. E sabe, a sua igreja tem o costume de usar tal roupa, de ter tal atitude relacionada a uma coisa ou a outra. Costumes humanos. E isso não leva ninguém ao céu. Eu conheço pessoas que tinham roupa de crente. Como os costumes, né, cristão, que usava a saia lá embaixo, vou ser mais espécie, que usava a saia lá embaixo. O cabelo não cortava nem as pontas. Mas que vivia roubando dentro de casa. Dentro da casa dos outros. Costume não leva ninguém ao céu. O que vai levar você ao céu é você viver essa palavra. E essa palavra, ela te garante mudança de mentalidade. Ou seja, eu não quero só ser um crente de fachada. Eu não quero ter roupa de crente, hábitos de crente. Não, eu quero ser crente de verdade. Eu quero mudar a minha mente. Eu vou me esforçar todos os dias para viver essa palavra. E se livrar dos embaraços. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Quero concluir com a história de uma mulher que tinha um embaraço tão grande na sua vida que ela estava prestes a morrer em consequência disso. Aquela mulher adúltera. Está lá em João, capítulo 8. Aquela mulher que foi flagrada em ato de adultério. Ela foi levada para a praça pública para ser apedrejada. Os legalistas daquela época, os escribas, os fariseus levam aquela mulher até Jesus. A Jesus. Eita, Jesus lindo. Ele diz, opa, quem tivesse em pecado, aí atira a primeira pedra. E os seus algozes ali largaram as pedras, saíram de mansinho. Aí Jesus olha para aquela mulher com carinho e diz, ô minha filha, você está livre dos embaraços. Dos embaraços que as suas escolhas, dos embaraços que as suas atitudes provocaram. filha, agora eu te dou uma nova chance. É só ir para a sua casa, para a sua família e não peca mais. Viva essa nova vida. Se livra desse embaraço. Não volta mais, não. Jesus está dizendo hoje a você. não peques mais. Que Deus te abençoe, querido. Abandone urgentemente o que está embaraçando a tua vida. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção. Uma bênção. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém.